A primeira vez perdoei, mas te avisei Sou verso na segunda vez, você não diria mais o meu perdão Esqueceu foi me traindo outra vez E dei duas chances, olha o que você fez Vai embora, pega o que te pertenece, por favor, cai fora Vai embora, pega o que te pertenece, por favor, cai fora Flexidez Flexidez Vai balançando logo em CD Flexidez Bota a menina A primeira vez perdoei, mas te avisei Sou verso na segunda vez, você não diria mais o meu perdão Esqueceu foi me traindo outra vez E dei duas chances, olha o que você fez Vai embora, pega o que te pertenece, por favor, cai fora Vai embora, pega o que te pertenece, por favor, cai fora A primeira vez perdoei, mas te avisei Sou verso na segunda vez, você não diria mais o meu perdão Esqueceu foi me traindo outra vez E dei duas chances, olha o que você fez Vai embora, pega o que te pertenece, por favor, cai fora Vai embora, pega o que te pertenece, por favor, cai fora Vai embora, pega o que te pertenece, por favor, cai fora Vai embora, pega o que te pertenece, por favor, cai fora Já dá pra ver onde é a saudade Mas bateu esse sorriso em campo Seu filho não deu Tá claro que suas exceções são de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu as promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, doidadas, picadas, erradas A Jacolinho, esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacolinho, esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacolinho, esse olho vermelho Tá sofrendo, né? Negra não tá assim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim É que se deu, é que se dá Essa é meu companheira, é que se dá Mais conjunções Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu as promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, doidadas, picadas, erradas A Jacolinho, esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacolinho, esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacolinho, esse olho vermelho Tá sofrendo, né? Negra não tá assim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim A Jacolinho, esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro E a Jacolinho, esse olho vermelho A Jacolinho, esse olho vermelho Sua expressão de desistência Tá sofrendo, né? Negra não tá assim E vai piorar se não bota Bota, 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 bota Em nome de tanque, Brasil Bota, 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 bota Bota, bota, bota Black Cedis Black Cedis Black Cedis Black Cedis Bota, menino Pra que eu fui prestar? Mulher só gosta de homem que não presta Pra um de safada é que você se entrega Tu merece um chifre bem nessa testa Pra que eu fui amar? Me entregar a esse amor a dar tudo Eu era teu e tu de todo mundo Sai daqui com esse seu beijo sujo Sua mentirosa Cachorra sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Sua mentirosa Cachorra sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Vai balançando, hein, Rodinhos Arrocha agora Quer contratar? Bota, bota Liga, posou Liga, velho Bocha o forte, por favor Black Cedis Black Cedis Pra que eu fui prestar? Se mulher gosta de homem que não presta Pra um de safada é que você se entrega Tu merece um chifre bem nessa testa Eu era teu e tu de todo mundo Eu era teu e tu de todo mundo Sai daqui com esse seu beijo sujo Sua mentirosa Cachorra sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Sua mentirosa Cachorra sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Sua mentirosa Cachorra sem coração Tudo nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Bota a mão Top do sol Toma tipo, meu velho Black Cedis Black Cedis Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo Então vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o doido errado Era pra ser o aí do seu lado Agora pode que sou precalado Felizes para sempre ou pra sempre largado Black Cedis Bota, menino Barça, Jornal e Produções O rei do forró E porta a porta, meu velho Tudo abaixa de luz Igreja abriu as portas Os convidados te olhando Seu pai te levando E sua mãe só chorar O Bernadinha O Bernadinha anda Levando as alianças Só de olhar Deu negocio Pra são 18 por 8 Se tomar de quem ama Mas tenha De errar O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento Só tem um defeito Essa linha Essa não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento Tá com o doido errado Era pra ser o aí do seu lado Agora pode que sou precalado Felizes para sempre Pra sempre Largar Não é que se deu Não é que se deu Ai, porta da bicha É pra nossa forrada, menina Poxa, vai, pós-se-dum O Bernadinha anda Levando as alianças Só de olhar Deu negocio Pra são 18 por 8 Se tomar de quem ama Mas tenha O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento Só tem um defeito Essa linha Essa não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento Esse casamento Tá com o doido errado Era pra ser o aí do seu lado Agora pode que sou precalado O belizinho Eu tô de convidado Eu tô de convidado Agora vou ter que sou precalado O belizinho Eu tô de convidado Amigo 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 Não sei Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá Me amar Vou te beijar Ser amor Ser amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei É que me dá-me um saldo E meu compadre o Eze Hoje a cadeira É que se Deus É que se Deus Por toda minha vida por você procurei Nunca te perdi Mas hoje te encontrei Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava dos sonhos Que um dia eu sonhei Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo É amor É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá Me amar Ou te beijar Para ser amor Para ser amor É amor É amor Por amor E sei que vou Te amar Te amar Para ser amor Para ser amor Para ser Para ser A pena A pena o amor É amor É amor Eu também Eu também Esqueço Esqueço Seja um dia Seja um dia Só saudades E lembranças Eu queria Te amar Te amar Pra mim seria Contigo estar Contigo todo dia Vou ter Vou ter Vou ter que ver Feliz Para sempre Para ser Para ser Valeu A pena o amor Na gente Te amar É Bota Bota Vai Vai Go Cd 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 Se nessa música o cabelo não virar uma terça de cana, o texto não serve pra ter mulher não, casar com o jumento, a música meu velho Tem gente que mente, nem sente, nem sente, paga por essa maldade Por isso você tá descrente, eu não te convenço, eu sou de verdade Como é que ele fala que ama e faz o que faz Quem ama não mente, não engana, não tira a paz E quem não quis nada, com nada, quis acreditar E eu quero tudo, contudo, você vem duvidar Analisaram o eu te amo Tem gente que não sente, tá falando, eu sei você, eu não tô acreditando Analisaram o eu te amo Agora qualquer boca quer dizer O que sou eu que sinto por você Será que pra te convencer eu vou ser de dor A palavra que substitui a palavra amor Tem gente que mente, nem sente, nem sente, paga por essa maldade Por isso você tá descrente, eu não te convenço, eu sou de verdade Como é que ele fala que ama e faz o que faz Quem ama não mente, não engana, não tira a paz E quem não quis nada, com nada, quis acreditar E eu quero tudo, contudo, você vem duvidar Analisaram o eu te amo Tem gente que não sente, tá falando, eu sei você, eu não tô acreditando Analisaram o eu te amo Agora qualquer boca quer dizer O que só eu que sinto por você Será que pra te convencer eu vou ser de dor Da palavra que substitui a palavra amor Dessa vez eu vou ignorar As mensagens, ligações, carente Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Tu só me liga quando quer me usar Dá pra ver qual é a sua intenção Tu me quer, mas tu quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar tua paz Vou entrar no teu jogo Eu vou tá onde você vai tá Vou te provocar só pra sofrer em dobro Só pra tu não errar de novo Rocha meu compadre Rocha meu compadre Henrique da Mila e Pacujá Dobre representa a sua É que se diz É que se diz Dessa vez eu vou ignorar As mensagens, ligações, carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Tu só me liga quando quer me usar Dá pra ver qual é a sua intenção Tu me quer, mas tu quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Vou entrar no teu jogo Eu vou tá onde você vai tá Vou te provocar só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz Jogar o teu jogo Eu vou tá onde você vai tá Eu vou te provocar só pra sofrer em dobro Só pra tu não errar de novo Pedro da Londra, sua bota, bota Gene, sonho e braíra Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Tá tomando o MD Pra aumentar a adrenalina Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Tá tomando o MD Pra aumentar a barca, menino Ela já me ocorre, eu botei dentro Tá tomando o MD Tá tomando o MD Ela já me ocorre, eu botei dentro Tá tomando o MD Ela já me ocorre, eu botei dentro Ela já me ocorre, eu botei dentro Eu tô com o MD Não tô com o MD É prestes, eu botei dentro Eu tô com o MD De bagarinha vai pra baixo De bagarinha ela vai pra cima Tá tomando um eme Pra aumentar a adrenalina De bagarinha ela vai pra baixo De bagarinha ela vem pra cima Tá tomando um eme Pra aumentar a adrenalina Ela já meu quando eu botei bem Tu boca tocada no tapa Bata menino Tu boca tocada no tapa A top do sol tomativo! Ela gemeu quando eu botei dentro 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 É que se desço Pedro Gravaçori Tchamba Vai me ocupar no expedito de invitações Estamos juntos Bora Marcos, Lévia Rocha, meu velho Vou me chamar de safada Tá de pote, me interessa Tu vai me levar pra casa Olhezinho na favela E o cabelinho patinado Tem me enroçando a peça Hoje eu fico apaixonada Bandido de glock é o que elas gostam Fogo no baseado, esquisada e corola Sarra de baga É papo, papo, é bota, bota Que novinha safada Novinha maravilhosa Bandido de glock é o que elas gostam Fogo no baseado, esquisada e corola Sarra de baga É papo, papo, é bota, bota Que novinha safada Novinha maravilhosa Bota, menino A top do seu automotivo, meu velho Abraço meu parceiro É o do Divulgações Diego Sonho e Morada do Alavan Bota, bota, se bom Eu vou me chamar de safada Tá de pote, me interessa Tu vai me levar pra casa Tô olhando o mapa velho Pra ter mim patinado Tô em mim roçando adentro Hoje eu fico apaixonada Ah, amém Bandido de glock é o que elas gostam Fogo no baseado, esquisada e corola Sarra de baga É que se desce É papo, papo, é bota, bota Que novinha safada Novinha maravilhosa Bandido de glock é o que elas gostam Fogo no baseado, esquisada e corola Sarra de baga É papo, papo, é bota, bota Que novinha safada Novinha maravilhosa Bota, menino A top do seu automotivo, meu velho Abraço a toda a mostrada A rocha na série, o porto Leque-se-dez Virando divulgações Leque-se-dez Bota, menino Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada novinha Entende? Não vai, não joga o pupu Coração tem gelo, mas a rapa é quente Carinha de bebê é indecedido Não apaixona pro homem nenhum Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra rapa dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Muito gostosinha é ela Leque-se-dez Leque-se-dez Olha a sentadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma É bota, 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 meu bem Bota, bota, meu bem Tchau